Fala aí galera, entro bom, aqui quem vos fala é Gabriel Foligno, vamos pra mais um vídeo deste canal Desta vez a gente vai tá caçando uns caranguejozinho maroto, tá? Eu aconselho fazer essa hunt se você é arqueiro level 9 mais, tá? É uma huntzinha super da hora e acaba dando algumas missões que você vai precisar pra concluir ela Então acaba sendo bem legal É bom que cara caranguejo desse da cidade tem serviço de XP e acaba sendo muito útil, tá? Muito útil mesmo pra gente fazer o nosso up ali e até mesmo completar algumas missões Eu vou pegar dessa vez, indo da cidade, porque aí desta forma você já sabe como chegar lá, tá? No caminho eu tenho que matar uns bichos, eu vou matando uns bichos até a gente chegar lá Suave? Suave então Se você ainda não é inscrito no canal, dá aquela moral pra nós, se inscreve aí, tá ligado? Tá ligado bicho? Tá ligado meu? Então dá essa moral pra nós E acaba dando uma moral também pro canal E assim que a gente começa a chegar a mil inscritos A gente vai começar a fazer as lives no Yutoba, ok? Tô curtindo jogar, caramba eu tô todo quebrado mano, agora que eu fui ver Olha eu fazendo bosta Deixa eu me consertar aqui Que eu comecei a gravar e esqueci que eu tava todo quebrado Eu... tem... tem... na verdade tem dois hunts desses caranguejos Eu vou mostrar as duas pra vocês É... eu tenho uma parte de uma determinada hunt Da segunda hunt de caranguejos Que... eu aconselho vocês realmente A... a não irem depois de um determinado ponto, tá? Tá... tá até marcado no meu mapa Deixa eu ver se tá marcado no mapa ainda Vamos ver aqui Tá marcado é aqui, ó É muito... tem um bicho lá muito forte Eu fui lá E acabei descobrindo a porra de um caranguejo grande pra cacete Que me deu várias porradão de 100, 120 E eu tô... tô sem grana pra comprar pote Tô fazendo umas missões aqui pra comprar pote Aí já viu, né? Então... Todo cuidado é pouco Então a gente vai só ter determinados pontos lá Pra que a gente não se arrependa futuramente Ok? Preciso me consertar Essa parte de conserto aqui eu achei meio... Meio bosta Acho que tinha que... Eita, meu gold Tinha que... Imagino eu Tinha que ser uma coisa pra tipo assim Você clica e conserta tudo de uma vez só Magulho de ficar consertando de pouquinho em pouquinho é horrível Olha a maneira a roupa do maluco Então a gente vai lá Enquanto isso, deixa eu combinar a música aí Pra gente não ficar no total silêncio Eu particularmente tô gostando bastante desse jogo Provavelmente eu vou gravar mais dele Pelo menos toda hunt nova que eu acabar descobrindo Eu vou estar gravando pra vocês É... Eu não joguei o beta Então... Eu tô... Eu tô bem... Tá, meu filho vai pra cá Então... Eu não vou falar que eu tô perdido Mas... Eu tô... O que eu vou descobrindo Eu vou postando pra vocês E tudo mais Tá? Eu tô matando todos os bichos que eu vejo pela frente Porque assim eu vou pano Eu tô quase pegando o level 10 também Vamos lá Eu acabei pegando Peguei duas magias aqui A flecha letal, né? Porque ela quebra a defesa E por que que essa hunt... Assim, eu vou falar Porque eu achei melhor ela pra arqueiro Eu vim aqui de bárbaro Eu não gostei muito não Porque eu tomei muita porrada O que acontece? Esse... Esse caranguejo Ele tem uma defesa muito forte E o... Ó, peguei o level 10 E... E não só por isso Porque tipo assim Como ele tem a defesa muito forte E eu tenho a magia aqui Essa magia aqui Que não... Às vezes pega Às vezes não Que ela... Diminui a defesa Ou tipo Quebra a defesa do bicho E acaba sendo bem útil Na parte lá de onde a gente vai Ela viu lá Quebrou a defesa E acaba tomando mais dano Isso é bem útil Eu comprei um amuletinho Amuleto da hora Que ele regenera mana E diga mais dois E acaba sendo bem útil Eu ainda não achei uma hunt maneira Assim... Assim... Eu vi até algumas hunts Que possa ser assim De ulp rápido Ou que pelo menos Eu não tenha tanta waste Eu achei uma ali em cima Que fora que dá muito waste Eu não tenho tanto HP assim E acabou Os bicho me trapa rápido E eu tenho que subir escada Porque senão Eu acabo me ferrando Dificuldade pra chegar na hunt Lembra que ele morre? Vamos lá Tá quase chegando O teclado tá agarrando pra caralho Tem que ter um teclado novo Se quiser me dar um teclado de presente Tá aceitando Vamos lá Vamos descer aqui Pra gente ir pra hunt É... Lá tem bastante bicho Então... E o bom desses caranguejos Que eles não agram em você Assim que você chega perto deles Então... Isso é muito bom Dá pra você... Como você... No caso arqueiro Dá pra você ficar longe dele E escolher qual é a melhor posição Pra você começar a atacar ele E o bom que quando ele fica... Fica assim... Eita cara, minhas flash E você acaba É... Ele foge de você E fica mais fácil Entendeu? E você pode correr por todo Por toda a área Que os bichos... Tipo assim... Fica muito mais fácil Põe o fone Onde é que você tá? Ah, tá lá Falta muito ainda Então... É super útil Eu vou mostrar mais Quando chegar perto Fica mais fácil Que eu tô chegando já na área É nessa área aqui Dessa... Dessa grande areia Dessa grande praia aqui Vamo lá Chegamos Aqui é legal pra caramba Tem um aqui já Eles fogem Isso é bom pra caramba Ó... Ó... 75 XP Essas algas aqui Que ele dropa Tipo assim... Muitos dos itens Que ele dropa Acabam sendo úteis Eu acabei pegando Um escudo dele Não, esse aqui não Escudo pra outro lugar É... Eu posso ficar do lado dele Que ele não vai agrar em mim Entendeu? Ele acaba sendo bem legal Pelo fato dele não agrar Ó... Eu vou passar... Eu tô atacando esse Eu vou passar do lado do outro E o outro não vai me atacar Isso acaba sendo bem legal Aí eu me afasto Começa a atacar de novo E assim vai Essa hunt aqui Dá pra vocês ficarem aqui de boa Como dá 75 de XP Caraca, dá pra você ficar aqui Easy Como tem bastante bicho Você acaba não... Não sofrendo tanto tempo assim Pra... Pra começar a atacar a outra Eu não... Até então Pelo menos eu não dropei item dele Eu não sei se dropa Mas eu já peguei Assim... É bom que você pode vir pra hunt Sem food Porque ele dá uns camalãozinhos Que dá a hora Dá a hora Acaba dando uma puta moral Também cai essa... Pinça do... Cracko Boxer No caso é o nome do bicho Chama de Vicaraguinjin E... Não tem um valor muito alto De mercado Mas acaba você fazendo a graninha É uma hunt totalmente segura Já que você... É... Só vai gastar mana mesmo O bicho não... Não te rela Ou assim... Não chega perto de você E acaba sendo bem legal Cara... Eu sei que... Eu já vendi essas algas aqui Se eu não me engano É um de... Um de gold Cada uma Então dependendo da quantidade De tempo que você ficar aqui Pode fazer bastante grana Eu já tenho defesa muito falta Deixa eu ficar parado pra ver Quanto que de dano ele me dá Eita... Ele bate forte pra caramba É melhor correr mesmo 75... Nossa... Maravilha Se tiver um anelzinho de velocidade Dá pra tu vir pra cá Level 6 Fácil Mas eu optei em colocar A opção do... Do level 9 mais Porque aí você já libera A... Essa flecha letal E acaba... Se a porrada entrar Você quebra a defesa E acaba dando mais dano Então é mais pra questão De segurança mesmo Entendeu? Se eu morrer E acontecer lá Acabando XP de bobeira Não é o que a gente quer Opa, quebrou a defesa Não é rápido Ó, camarãozinho Deixa eu ver quanto que eu tô Diminuto aqui Ó, 25 Come um camarão Caraca, o camarão aumenta pra cacete Meu irmão Você é louco O camarão é top Hoje 25 foi pra 38 Nossa senhora Top, top de linha Camarão é a vida Aumenta demais Pô, juntamos vários Desse camarão aqui Porque... Porra Maravilha Dá pra tu vir pra cá Sem foge No liso Tranquilo Pode não Vem cá Morreu Algumas magias Não tem o mesmo alcance Do arco Se tivesse ia ser top Vamos lá De 75 a 75 A gente tá top Deixa eu ver Quem tá fazendo XP por hora Tá fazendo 7k por hora 7k por hora Tá bom pra caramba Tá falando que dentro de 44 minutos A gente upa Porra Fazer o que, né Eu esperava que ia ser Ia ser longo Longo, longo, longo Dá pra passar por aqui Olha, rapaz Como é que será? Olha, dá pra passar por aqui Ah não, mas tem que ter Tem que ter um bagulho de cortar mato Se tiver, mano Dá pra chegar na Hunt Melha mais rápido que Não sei se tem bagulho De cortar mato aqui Algumas ferramentas Ainda não Não consegui pegar não Peguei a picareta aqui Que eu tô fazendo Peguei pra fazer missão Mas Ainda não sei como Como funciona não Mas assim que eu descobrir Vocês vão ser o primeiro a saber Vamos lá voltar pra Hunt Essa Hunt aqui Acho que meio que vocês já entenderam Como é que é Agora vamos lá pra outra Que também é desses bichos Crockbox Então vamos lá Se tem mais um bicho aqui Crabbox Não faço botar o nome de caranguejo Isso é mais legal Esse caranguejo tá boladão A cara dele A cara box 7k hora Tá bom pra caramba Provavelmente vai aumentar Mas O coco O coco E os coco Uns coco Uns coco Uns coco Vamos matar essa aqui A gente vai lá pra outra Hunt A outra Hunt É mais suave Entendeu A quantidade de bicho É menor Bem menor Comparar dessa aqui Mas a gente vai mostrar Todas Porque nós é desses Pronto Pronto Vamos lá Agora que a gente saiu daqui A gente vai pra cá Vai começar a descer a outra praia Eu realmente Como eu falei pra vocês A gente vai passar num ponto Que é realmente Bem perigoso Eu não aconselho Assim Vocês passarem Daquele ponto Porque realmente É bem complicado O bicho bate muito Ele arregaça Ele arregaça Então A não ser que você Sei lá Queira enfrentar ele Pra ver qual é Mas pega bastante Pote de vida Porque meu irmão Ele bate demais Você é louco Mas bate muito Então pra evitar Mortes desnecessárias Eu peço que vocês Não desçam Eu ainda não consegui Fazer nenhum drop De item Sei lá Eu tô muito azarado Ou pelo menos Eu não tô indo Nos bicho Que dá essas paradas Mas O único drop Que eu tive até agora Foi esse escudo Se não me engano Foi nos Goblin Shotter Depois eu vou Mostrar a hunt Pra vocês Acabei descobrindo Ela meio que sem querer Então Acaba sendo legal Também Olha o maneiro O nome do maluco Olha Fica aparecendo Na mãozinha Que doido Vamos lá Vamos lá Vamos descer Essa bagaça O doido Pra começar Dá o hit De 100 Tô dando Esses hits Assim Mas queria começar Sei lá Dá 3 hits De 100 Tô no 63 52 A magia Tá magia Né Tá começando a aparecer flecha Bugou essa porra Um javali Ai meu Deus do céu Vai um javali Um javali Um javali Um javali Me deu um maior susto Era pra você Tamar mais pra baixo Mas de boa Mas de boa A gente vai começar A entrar na área Agora de hunt Então Eu aconselho Vocês sempre Pegarem metade Do mato Metade areia E aí você pega Os bichos Dos dois lados Show de bola Bom É a partir daqui A partir daqui Já começa a hunt Vai aqui Do lado da areia E aí a gente já vai achando O crackbox Já tem o primeiro Já É só a gritaria lá fora Pra ajudar Pra ficar bonito No áudio Os cachorros Começam a latir E vai ficar tudo Uma maravilha ULALALALA Vamo lá Por enquanto Tá suave Vai ser muito perto Tá de perto de mim Seu bosta Pronto Pronto Meu irmão Aqui no Rio de Janeiro Tá um calor do caramba Meu louco Você é louco Bicho Só mais um Pronto Pronto Isso A gente vai aqui Matando Aí eu vou até o ponto Onde vocês Podem ir Entendeu A partir dali Eu não aconselho Porque realmente Bicho Arregaça Arregaça mesmo Então Eu aconselho Vocês não descerem Aí a gente vai até o ponto Onde dá pra vocês Vim caçando De repente De repente Quando eu tiver No level um pouco mais alto De repente Eu venho aqui Pra gente se aventurar A matar esse trepo Mas eu vou vir Com bastante pote Porque Imagino eu Que não vai ser Um bagulho fácil Gente Nós vamos ver Quanto que o pouco dá 33 4 minutos O coco também não é ruim não O coco é bom Mas o O camarão Cara O camarão é top Pode Uh Mais dois Camarão Camarão é vida Vamos lá Bonitão Tamo bonito Essa magia Tá pegando mais Uh Cheio Camarão A gente É bem Tranquila Dá pra ficar Aqui de boa Deixa eu Ó Já subiu Pra 8k E 600 Hora A gente Tá chegando Nosso ponto final Da partida Ali A gente tem que voltar Porque senão Já viu Lá O bicho Reganha Tchau o arquifrecha 30 aí sim rapaz quem sabe um dia desse a gente chega no 70 e 70 a gente deve bater igual cão filho pode não ligar a ligar a ligar isso aqui na frente tem mais um a partir daqui eu não aconselho mais vocês descerem tá bicho é muito forte eu pelo menos eu só vi um dele não sei se tem mais se um já regaça imagine 23 entendeu então pra evitar esse esse mal estar aí eu aconselho que vocês voltem então sempre me dá uma marcação aqui no mapa até onde vocês conseguem ir para vocês tem mais uma base aqui é perto de uma entrada de uma cave que tem aqui a partir daí eu aconselho vocês não descerem bicho bate muito bate muito mesmo pelo menos eu não tenho sei lá não sou forte suficiente ainda para aguentar ele então para evitar esse qualquer tipo de de problema eu aconselho que vocês não desça bom gente espero que tenham gostado desse vídeo tá mais um bichinho aí para vocês fazer hunt de level baixo é não esqueça de se inscrever no canal esqueça da de deixar aquele like e compartilhar nas redes sociais valeu galerinha partiu fui